Difícil é já continuar assim Esta timidez já não cabe em mim Quisiera perder o medo de falar Eu sempre te amei, devo confessar Mas de tristeza quando tu te escondes Me llevan as ganas de gritar teu nome Más que minha loucura, és minha obsessão Para ser feliz existe uma salida Tenerte a meu lado esta e outra vida Cerca de meus olhos e meu coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo Já não cabe em mim Quisiera perder o medo de falar Eu sempre te amei, devo confessar Quero de tristeza quando tu te escondes Me llevan as ganas de gritar teu nome Más que minha loucura, és minha obsessão Para ser feliz existe uma salida Tenerte a meu lado esta e outra vida Cerca de meus olhos e meu coração Eu te amo Más que minha loucura, é minha loucura, é minha loucura, é minha loucura Cada dia, cada noite Necesito de tu piel Eu te amo Eu te amo Eu te amo No lo puedo esconder Cada dia, cada noite Cada dia, cada noite Necesito de tu piel Eu te amo Eu te amo Mi pasão No tiene fin Doi mi vida por um beso Porque vivas junto a ti Doi mi vida por um beso Porque vivas junto a ti